Vai começar os 100 metros com barreiras, feminino, se preparem, agora a emoção tá garantida, segundo dia de Troféu Brasil de Atletismo, terceira etapa. Oito atletas, buscando a medalha de ouro, vamos pra grande final, vamos ver quem é que dispara na frente, Micaela Rosa de Melo, vai disparando, segunda colocação por enquanto, Catiella e Batista, vem ela, pra vitória, disparando, Micaela Rosa de Melo, muito forte, prova linda, Sandro. Que coisa impressionante, que tempo, vamos ver a confirmação do tempo, belíssimo tempo, resultado sensacional, 13 segundos cravados, 13 segundos cravados, temos mais um grande nome, gente, no Senco Barreira, prova incrível, ela fez um resultado sensacional, a Caroline tá de parabéns, que prova, dominou do começo ao fim, fez uma prova tranquila, realmente, como eu falei, vamos ver quem tem carta na manga, e a Caroline tava com os ases, com certeza na manga, porque fez um resultado de, controlou a prova de ponta a ponta, fez um resultado incrível, incrível, sensacional. Prova muito forte das meninas, 100 metros com barreiras, vamos conferir o replay, pra gente entender como que elas saíram, como foi a ultrapassagem das barreiras, prova forte, rápida, vamos conferir de novo o replay na tela pra vocês. A Micaela saiu bem, né? É, quer dizer, também, saiu até na frente liderando, mas logo, a Caroline imprime um ritmo impressionante, e por muito pouco, não baixa a casa dos 13 segundos, 13 segundos cravados. Micaela, fez um resultado também impressionante, ó, sorriso no rosto, e quem alcançou o resultado é incrível, total tranquilidade. Olha quem veio aqui de manhã, o Troféu Brasil, e quem assistiu pela televisão, tá de, ó, fez a melhor escolha, nós tivemos provas de altíssimo nível nas provas de barreira. Pois é. E temos agora um novo cenário nessa modalidade no Brasil, com novos nomes, grandes promessas do atletismo para o ano 2022. A história sempre...